Música Ah não, eu pego as criancinhas pra fazer mingau Hoje sou contente, vai haver pestança Tenho um bom pedisco para encher a minha pança Hoje sou contente, vai haver pestança Tenho um bom pedisco para encher a minha pança Música Hoje sou doutente, vai haver pestança, tenho um bom petisco para encher a minha pança. Sem medo de louco mal, louco mal, louco mal. Sem medo de louco mal, lá 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 lá. Sem medo de louco mal, louco mal, louco mal. Sem medo de louco mal, lá 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 lá. Galera, se você gostou do vídeo Deixe o like e se inscreva no canal Beijinhos Tchau, tchau